Tendo como base as provas e as denúncias apresentadas pelo Ministério Público Federal, a Justiça condenou dois homens por tráfico internacional de drogas. A dupla foi presa pela Polícia Militar em abril deste ano em uma rodovia de Mato Grosso, com 299 tablets de pasta base de cocaína, 10 tablets de cocaína e 60 de maconha. Eles confessaram que iriam receber 30 mil reais para transportar as drogas, que somadas, chegam a valer 3 milhões de reais. Os dois homens vão cumprir penas de 9 e 13 anos de reclusão em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.